Meu nome é Fiamma, eu tenho 29 anos, sou casada E eu vim compartilhar um pouquinho com vocês uma experiência Hoje eu lidero o Ministério de Teatro aqui da Igreja Ágape Juntamente com a Stephanie e a Andressa Graças a Deus estão aí pra me ajudar E assim, em 2009 foi minha convenção Em fevereiro de 2009 E no ano de 2010, o Ministério Sangue Cruz, a pastora Zilaura Estava iniciando o Ministério de Teatro no Ministério deles Então eu me prontifiquei, eu falei assim, eu vou Eu sempre me identifiquei com a parte de atuação De fazer ensinação Mas o meu primeiro contato com o teatro foi quando eu entrei no Ministério Sangue Cruz E nós fazíamos muito evangelismo Nós íamos muito pras escolas E eu gostaria de compartilhar Três versículos com vocês Que está lá em Efésios 2 Efésios 2 Versículo 8 Que diz assim Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé Isto não vem de vocês, é dom de Deus Não por obras, para que ninguém se glorie Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus Para fazermos obras, para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos Ou seja, nós fomos salvos Não pelas obras Mas para as obras E o que me despertou foi isso De através do Ministério de Teatro Eu ia levar a palavra de Deus Gente, microfone isso aqui É só pela graça Só o Valbe mesmo Meus pastores para acreditar Eu falei assim, vai lá E eu falei, Valbe, por favor Bota a Stephanie Bota outra pessoa Que tem mais facilidade com o microfone A minha facilidade é quando está em encenação Em teatro Aí eu gosto Mas isso aqui eu já estou vencendo E foi através do teatro Foi a igreja que me ajudou A avançar A perder essa timidez Foi a liderança que me incentivou Eu passei Eu tive, acho que, cinco lideranças de teatro E todos Todos me motivaram para ir além Para eu não permanecer Ah não, eu não consigo, eu vou ficar Eles me impulsionaram Vai, tipo o Valbe agora Vai, filma, você vai Aí eu olho assim No primeiro dia Vai, você vai E hoje eu estou aqui E eu quero falar sobre perseverança A perseverança Ela É quase meu sobrenome De 2010 Quando a gente entrou no Ministério de Teatro Teve várias oportunidades Para a gente desistir Por quê? No início Todo mundo estava empolgado Não é muito bom Tinha umas 15 pessoas 10 Só que com o passar do tempo Algumas pessoas sim Viveram outras estações Uns tiveram filhos Tiveram que priorizar Dar tempo para o casamento Para o filho Outros tiveram que ir embora E no Ministério de Teatro A gente estava assim A gente programava uma peça E de repente Duas semanas As pessoas saiam Aí o povo de fora Vocês fazem o que mesmo? Porque toda semana Nós íamos para o ensaio Mesmo que se tivesse uma pessoa Mas nós estávamos ali Aí o povo falou assim Vocês só vão mesmo Só para ir para os ensaios Vocês não vão fazer nada Mas só Deus sabe As raízes que nós estávamos colocando Porque eu lembro De uma ministração Do Dario Hernandes Que uma árvore Ela cresce primeiro Para baixo Para depois Mostrar somente os frutos Hoje vocês viram Eu e a Stephanie Não participamos do teatro A maioria foi O pessoal que entraram agora Outros que já estão Um pouquinho a tempo E nós nos alegramos Pelo tempo que temos vivido hoje Cada estação nós temos aprendido Hoje nós estamos No ministério de teatro Vivendo numa plenitude Antes era só gente De 17, 18 Porque eu tinha essa idade Todas as pessoas Também tinham essa idade Hoje nós temos 29 Tem gente de Cadê a Epaminonas? Não, pode perguntar a idade não É Epaminonas Tem gente que tem uma idade Ah, está ali, ó 42 anos no ministério de teatro Hoje tem meninas de 12 anos 13 anos E nós temos vivido Essa experiência do corpo de Cristo Aprendendo um com o outro E em 1 Coríntios 15 1 Coríntios 15 Versículo 58 Diz assim Portanto, meus amados irmãos Mantenham-se firmes E que nada os abale Sejam sempre dedicados A obra do Senhor Pois vocês sabem Que no Senhor O trabalho de vocês Não será inútil Eu não sei qual a sua arte Mas eu espero que você leve vida Nessa arte E eu espero que você permaneça Mesmo que seja só você Só você no ministério Permaneça Porque pessoas precisam de você Pessoas precisam saber Do teu testemunho E a sua perseverança Ela vai levar você Mais longe E eu quero deixar uma pergunta O que te move a nunca parar Você precisa saber Porque esse será o seu combustível Porque vai existir momentos Que você vai querer Desistir Ah não, só hoje Não tem ninguém Pra estar comigo nessa caminhada Eu acho que eu vou desistir Você precisa saber Quais são os seus objetivos Você precisa saber O que te move O que te faz permanecer E pra mim O que faz permanecer É saber que É saber que Pessoas estão sendo alcançadas Pelo evangelho Através das artes Pelo teatro É saber que Artistas que estavam Perdidos Desviados Estão aceitando Jesus Gente, eu chorei No dia que eu fui No dia que o ministério do teatro Fui lá pra Pra Moriá A gente foi ministrar uma peça E há muito tempo Ele já participava Do ministério do teatro Aí saiu E depois da peça Teve a palavra E na hora de pedir Pro pessoal vir à frente Em querer aceitar Jesus Quando ele veio pra frente Eu falei assim Meu Deus Sabe Isso Alegra o meu coração Em saber que Pessoas que estavam perdidas Através das artes Estão sendo Encontradas por Cristo E é por esse motivo Que eu persevero É por esse motivo Que eu estou aqui E Porque através da arte Jesus me encontrou Através da arte Eu me sinto mais livre E O que me move É nunca parar E saber que Eu não estou só Sempre tem alguém Que está comigo A minha companheira É a Stephanie Ela está desde o começo Comigo de 2010 Às vezes só estava Eu, ela e a Mirella Hoje a Mirella Já está em outro estado Então eu quero Trazer palavra de esperança Ao seu coração Não desista Não pare Eu quero agradecer O pastor Jônia A pastora Carol Os meus líderes O Val B. Akele Por confiar e acreditar em nós E eu sou grata E a minha palavra é essa Não pare Porque o trabalho de vocês Não é em vão Não é inútil As pessoas esperam por vocês Amém? Glória a Deus